12 do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 12 Vamos ler desde o verso 30 e 5 Lucas 12, 35 Singidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor Ao voltar ele das festas de casamento Para que quando vier e bater a porta logo lhe abram Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier Os encontre vigilantes Em verdade vos afirmo Que ele há de singir-se Dar-lhes lugar à mesa E aproximando-se os servirá Quer ele venha na segunda vigília Quer na terceira Bem-aventurados serão eles se assim os achar Sabei porém isto Que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa Ficai também vós apercebidos Porque a hora em que não cuidais O filho do homem virá Então Pedro perguntou Senhor Proferes esta parábola Para nós Ou também para todos Disse o Senhor Quem é pois O mordomo fiel e prudente A quem o Senhor confiará os seus conservos Para dar-lhes sustento a seu tempo Bem-aventurado aquele servo A quem seu Senhor quando vier Achar fazendo assim Verdadeiramente vos digo que lhe confiará Todos os seus bens Mas se aquele servo disser consigo mesmo Meu Senhor tarda em vir E passar a espancar os criados e as criadas A comer, a beber e a embriagar-se Virá o Senhor daquele servo Em dia em que não o espera E em hora que não sabe E castigá-lo-á Lançando-lhe a sorte com os infiéis Aquele servo porém Que conheceu a vontade do seu Senhor E não se aprontou Nem fez segundo a sua vontade Será punido com muitos açoites Aquele porém Que não soube a vontade do seu Senhor E fez coisas dignas de reprovação Levará poucos açoites Mas aquele a quem muito foi dado Muito lhe será exigido E aquele a quem muito se confia Muito mais lhe pedirão Vamos orar Amado Pai Celestial Uma vez mais juntos Nós levantamos nossos olhos para Ti Em expectativa Confessando a nossa absoluta dependência Da habilitação do Teu Espírito Santo Para compreendermos As escrituras Rogamos a Ti Senhor Que uses de misericórdia com todos nós Nessa noite Nos habilitando Ouvidos, coração, lábios Para que seja o Senhor Para que seja o Senhor mesmo Quem fale uma palavra aos nossos corações Instrui-nos Instrui-nos Alimenta-nos Assenhoreia-te desse tempo Assume o Teu lugar no meio de nós Pois somos ovelhas Pois somos ovelhas do Teu rebanho Assim nós Te pedimos Confiados Em todo o suprimento Da parte do Senhor No nome do Senhor Jesus É que oramos Amém Meus amados irmãos Creio que é uma experiência comum De tantos aqui Que tem tido Encargos Com relação a palavra do Senhor A compartilhá-la com outros Para ajuda E encorajamento De outras vidas Que há sempre um grande desafio Posto diante de nós Quando nós abrimos as escrituras Porque Que temas Profundos E amplos As escrituras contêm Quando pensamos nesse assunto Da vinda do Senhor Meus irmãos Basicamente não existe Nenhuma Nenhum livro Do Novo Testamento Que não mencione De uma maneira direta Ou indireta A vinda do nosso Senhor Jesus Um ou outro livro Aqui ou ali Não faz uma menção Direta ou indireta É um tema imenso Desde o Velho Testamento Na verdade Nós temos abordagens Sobre esse assunto Da segunda vinda Do nosso Senhor Jesus E não apenas Da sua primeira vinda Mesmo No Velho Testamento Então quando olhamos Temas como esses Que tem sido desenvolvidos Aqui Vejam por exemplo Os adornos espirituais Da noiva Um tema imenso Para ser exposto Em três sessões As evidências De um genuíno Despertamento espiritual Um segundo tema De nossos irmãos Pela manhã Outro imenso tema Para ser exposto De forma tão concisa Esse assunto ligado A nossa preparação Para a vinda Do nosso Senhor Um tema imenso Que ocupa Todas as páginas Do Novo Testamento Então meus irmãos O grande desafio Posto Diante de todos nós É percebermos Qual é a nota A ênfase Que o Senhor Tem no seu coração Para esse tempo E para nós todos Que estamos reunidos aqui Então a Nossa confiança Mais uma vez Deve ser depositada No Senhor Para que então Nessa noite No que concerne A minha responsabilidade Amanhã No que concerne A responsabilidade Dos nossos dois irmãos O Senhor possa então Tomar esses últimos tempos Para então colocar Destacar Enfatizar Aquela nota final Do que Ele deseja Que nossos corações Possam capturar Então vamos manter assim Nosso espírito Nossa mente Nosso coração Em simplicidade Dependência Para que o Senhor Encontre então Caminho Para realizar isso No meio de nós Porque a nossa oração Sempre É que Ele Obtenha Todo Lucro Para o qual Ele tem nos reunido Nesses cinco Nesses quatro dias Por sua graça Então assim Confiamos Nossas vidas E esse tempo Mais uma vez Ao Senhor Ontem nós dissemos Para os irmãos Que possivelmente Destacaríamos hoje Algumas cenas De devoção Mas irmãos Baseado no que Já acabei de dizer Essa tarde Foi uma tarde De bastante Intensidade De buscar Compreender O caminho Do Senhor Para esse último Tempo Então Pela misericórdia Bondade Fidelidade Do Senhor Ficou claro O meu coração Que Esse capítulo 12 De Lucas É o que nós Deveríamos usar Para fechar Esse tempo Que temos tido Nessas três Noites E assim vamos fazê-lo Confiando na habilitação Do Senhor Em primeiro lugar Esse evangelho De Lucas Meus irmãos De modo muito Particular Ele é uma obra Minuciosa Do Espírito Santo Toda escritura É inspirada Por Deus Graças a Deus Por isso Mas Cada um dos livros Das escrituras Tem a sua particularidade E a particularidade Do evangelho De Lucas Assim por exemplo O evangelho inicia Lucas dizendo Que ele fez Uma acurada Investigação De todos os fatos Desde a sua Origem É somente Lucas Que nos Dá A descrição Dos dois Nos dois primeiros Capítulos Do seu evangelho Sobre que alguns Eruditos Inclusive um Eu gostaria de mencioná-lo Aqui para os que Amam estudar a palavra Ele se chama Alfred Plummer Ele tem um excelente Comentário Sobre o evangelho De Lucas Assim como Vários outros Irmãos Mas este irmão Especificamente Ele se refere Aos dois primeiros Capítulos de Lucas Com o termo O evangelho Da infância E os relatos Daquele capítulo São tão Preciosos São tão Deliciosos São tão Profundos Oito vezes Em todo o evangelho De Lucas É mencionada a palavra Alegria Cinco vezes Destas oito Estão nos dois Primeiros Capítulos De Lucas E que alegria É essa É a alegria Do anúncio Do precursor Do Senhor É a alegria Do anúncio Do nascimento Do Senhor É a alegria Dos pastores É a alegria De Maria É a alegria De Isabel É a alegria De Simeão É a alegria De Ana O evangelho Da infância Cheio Dessa ênfase Na alegria Glória a Deus Nas alturas Paz na terra Aos homens Aos homens Todos os homens Feitos Criados A sua imagem A quem Ele Quer Bem Então é um evangelho Tão profundo Tão lindo Tão acurado Tão preciso Nós não temos Nenhuma reserva Em dizer Que Lucas Era Tinha uma mente Científica Porque é esse O fato Um homem Em um determinado Tempo Examinou o livro De Atos Ele não era um cristão Ele queria encontrar Ali Falhas Erros De narrativa Para que ficasse Provado De uma vez por todas Que então a Bíblia Não é O que se diz Que ela é A palavra de Deus Então o que ele fez Ele examinou Minuciosamente O livro De Atos Todas aquelas Cidades Que são mencionadas Todas aquelas Viagens Todos aqueles Roteiros Seja a pé Seja por Navegação E passaram Por um lado E passaram Para o outro E rodearam Uma costa E chegaram A um porto E etc E etc Muitos detalhes Geográficos Qual foi a conclusão Desse homem Todos Esses relatos São Absolutamente Precisos Então meus irmãos É diante desse livro Que nós estamos A palavra De Deus Ela passa Por cada Peculiaridade Dos seus Vasos Primeira Pedro Segunda Pedro Capítulo 1 No verso 21 Diz assim Nenhuma profecia Da escritura Provém de Particular Interpretação Mas homens Santos Homens Separados Aqui está Lucas E todos os outros Eles falaram Quem foram os que falaram? Os homens Não foram os anjos Homens Santos Separados Eles falaram Eles falaram Da parte de Deus E impelidos É o termo lá Movidos Como uma onda Impele Uma embarcação Impelidos Pelo Espírito Santo Mas esses homens Foram Aqueles Que falaram Então que coisa Bendita É nós Concluirmos Que essa Bíblia A palavra de Deus Que nós temos Diante de nós É a palavra De Deus Através De vasos Humanos Então Que maravilha Que variedade Que multiplicidade Que beleza Nós temos Nesse Simples Nessa simples Afirmação Então aqui está Lucas O que ele faz Nesse evangelho Qual é a sua ênfase Antes de introduzirmos O capítulo 12 O texto que lemos Essa parábola Que fala Diretamente Sobre a vinda Do nosso Senhor Jesus E o nosso Preparo Para a vinda Do nosso Senhor Jesus Nossa ênfase Continuará A mesma O que é que o nosso Senhor Jesus Disse Para que nós Façamos E para que nós Sejamos A luz A luz Da sua segunda Vinda O que ele disse Para fazermos E o que ele disse Para sermos A luz Da sua segunda Vinda E essa parábola Está recheada Desse tema Graças ao Senhor Uma das coisas Que o Senhor Fez E muito Foi usar parábolas Para falar Sobre a sua vinda Lembre-se por exemplo Do Sermão do Monte Das Oliveiras Mateus 24 e 25 Ali há quatro Parábolas Num mesmo Sermão Que se referem A esse assunto Da vinda Do nosso Senhor Jesus Apenas ali Quatro São muitas Parábolas É muito Ensino Sobre o que nós Devemos fazer E sobre o que nós Devemos ser A luz Da vinda Muito mais agora Iminente Do nosso Senhor Jesus Que certamente Está às portas Então meus irmãos Graças a Deus Sim Porque Ele tem Nos reunido Nesses quatro dias Para alertar Os nossos corações Corrigir-nos Será que temos Vivido vidas De joio Ao invés de trigo Ambos Estão semeados No campo Talvez De imediato Nós poderíamos dizer Não Eu sei que sou o trigo Porque eu creio No grão de trigo Que caiu na terra E morreu Para não ficar só Eu pela sua graça Sou parte Desse muito fruto Que Ele produziu Graças a Deus E amém Mas há uma segunda questão Será que então Estamos vivendo Como trigo Ou vivendo Como joio Qual é a diferença Dos dois O trigo Quanto mais Amadurece Mais as suas raízes Se soltam Do solo Impressionante Não é? O joio Quanto mais cresce Mais as suas raízes Se afundam Na terra Não precisamos explicar O que isso significa Já está explicado O joio Quanto mais amadurece A sua espiga Vai ficando pesada Com os grãos maduros E ele Se curva E quando você Passa a mão Num trigo maduro Você o colhe Com a maior facilidade Ele está solto Da terra E Ele está com a sua Cabeça Curvada Mas o joio não O joio está com a sua Raiz funda Na terra E quanto mais ele cresce Mais ele cresce Ereto E não curvado Então são figuras Tão lindas Que dizem respeito A qual é a natureza Que o Senhor Jesus Nos concedeu Nele E quais são Então as características Da vida Que nós devemos viver Com ele Cada vez mais Desligados Dessa terra E cada vez mais Curvados Diante de nosso Senhor Se isso não for Uma realidade Para nós Como será? Quando nós Estivermos Diante dele Naquele dia Já foi lembrado Aqui por um dos irmãos Um texto Bastante Contundente De João Na sua primeira epístola Capítulo 1 Você não tem como Espiritualizar Esse versículo Ele diz assim Filhinhos Permanecei Nele E aí não é uma questão Apenas de ser dele Ser dele Nós já somos É permanecer Nele Para que quando Ele se manifestar Vós não Vos afasteis Dele Envergonhados Na sua vinda Envergonhados do que? Se nós já fomos Redimidos Pelo precioso sangue Envergonhados Que nós não vivemos Uma vida Nele Com ele E para ele Então meus irmãos Se o Senhor Tivermos reunido Nesse final de semana Para usar Tudo que tem sido Falado aqui Não apenas aqui Desse lugar Mas na nossa Comunhão Inclusive Para então Reforçar essas notas No nosso coração Então creio Que podemos confiar Que realmente O Senhor Deixou algo Para nós meditarmos Avaliarmos Nossas vidas Fazemos perguntas Para o Senhor Senhor está bem Assim Está bem O meu modo De comprar Vender Trabalhar Está bem A minha relação Com coisas Que o Senhor Chama de Cuidados Preocupações Ansiedades Que todos Temos que lidar Com elas Mas será que Elas nos ocupam Acautelai-vos Por vós mesmos Para que os Vossos corações Não Fiquem Sobrecarregados Sobrecarregados Examinamos isso No primeiro dia Não é? Então Concluindo isso O Evangelho De Lucas Ele é uma descrição Minuciosa Minuciosa Do vaso No singular Preparado Por Deus Para ser Por excelência O vaso Do seu Testemunho E o nome E o nome Vaso é Jesus De Nazaré O Cristo Nosso Senhor Então nos dois primeiros Capítulos de Lucas Nós temos a narrativa Da sua infância Maravilhosa Quantos detalhes Um deles Um deles Um deles que inclusive Também já foi citado Aqui Aos doze Anos de idade Embora não possamos Afirmar que foi Aos doze Que a consciência Messiânica A consciência da missão Do nosso Senhor Então Atingiu seu coração De forma definitiva Porque isso Realmente pode ter Acontecido Bem antes Inclusive Mas nós podemos Sim afirmar Que foi aos doze Anos Que ele a declarou Pelo menos Quando seus pais O buscaram Naquela caravana Três dias depois De terem partido Nosso Senhor Ficou para trás E ele não estava Perdido em Jerusalém Ele sabia muito bem Onde ele deveria estar Ele estava no templo Aquele que era Uma figura Do seu próprio corpo Como João Vai interpretar No evangelho De João Capítulo 2 Destruí este santuário Em três dias O reconstruirei Ele porém Se referia ao santuário Do seu corpo Então ele estava Naquele lugar Que era uma figura Do próprio verbo Tabernaculando Entre os homens Só que aquele lugar Era promíscuo Corrompido Adulterado Confuso Totalmente afastado Da revelação de Deus Os sacerdotes Recebiam suborno Para aprovar animais Que teriam que ser Desaprovados Para serem oferecidos Como sacrifício E eles eram Subornados Para aprovarem Animais Indignos De serem sacrificados Um sacerdote O corrupto Em uma cidade Onde o Senhor Nunca encontrou repouso Ele teve que chorar Por ela Ele chorou por ela Quando ele rodeou O monte das oliveiras Na sua última subida Para Jerusalém Monte O monte do templo Monte Moriá Monte das oliveiras Entre eles O ribeiro Cedron Tão conhecido Nas escrituras Quando o nosso Senhor Rodeou o monte Das oliveiras Assim Pela encosta Passando por Betânia E veio em direção A Jerusalém Chegou em um ponto Do monte Das oliveiras Onde ele avistou Jerusalém Então Lucas No capítulo 19 Vai dizer E então Vendo a cidade Chorou E disse Jerusalém Jerusalém Porque o salmista Chama essa cidade De a cidade Do grande rei Mas o rei Foi rejeitado Então ele diz Jerusalém Jerusalém Que matas Os profetas E apedrejas A todos Os que te foram Enviados Meus irmãos Como é difícil Para nós Nos aproximarmos Dessas palavras Do nosso Senhor Jesus Você não acha? Porque quando Nós lemos Descuidadamente Nós achamos Que ele está pronunciando Ali aquele Duro julgamento Que nós já vamos Concluir o que ele disse Agora há pouco Mas olha o que está escrito Antes De sequer o Senhor Abrir a sua boca Está escrito Que ele viu a cidade E chorou E disse Então Jerusalém Jerusalém Que mata Os profetas E apedreja A todos Que te foram Enviados Quantas vezes Eu quis Eu quis Eu quis Reunir os teus Filhos Como a galinha Reúne os seus Pintinhos Olha o que figura Mais doce Meus amados irmãos Reúne debaixo Das suas asas Para cuidar De vocês Vocês Foram um povo Separado Quando eram Um nada O Senhor Diz pela boca De Moisés Lá atrás Na formação Desse povo O Senhor Não vos escolheu Porque éreis Grande Ou forte O Senhor Vos escolheu Porque éreis Fraco E pequeno Quantas vezes Eu quis Reunir teus Filhinhos Como a galinha Junta Pintinhos Debaixo De suas asas Mas vós Não quisestes Eis que agora A vossa Casa E aí especialmente Ele está se referindo Ao templo No início Do seu ministério Ele ainda Pôde dizer De alguma maneira Não façais da casa Do meu pai Uma casa De negócios Não é? João capítulo 2 Mas agora Três anos e meio Depois O que ele tem a dizer É A vossa Casa Não é a casa De meu pai Não é minha casa É a vossa casa Tudo aí está corrompido Por vocês Então a vossa casa Você ficará deserta E Lucas acrescenta algo Só ele acrescenta Porque vós Não reconhecestes A oportunidade Da vossa Visitação Visitação De uma maneira ou de outra Nossos dois Amados irmãos Pela manhã Tem desenvolvido Esse tema Não é? A necessidade Que nós temos De visitação Do Senhor Tanto para que Sejamos adornados Com os adornos espirituais Da noiva Quanto que Para que Sejamos Despertados Espiritualmente E não sejamos Achados dormindo Diante da iminência Da vinda Do nosso Senhor Então Esse é O Evangelho de Lucas Tão profundo Tão penetrante Tão doce Que vai trazer Para nós então A visão Do Vaso Do testemunho De Deus Então Dois primeiros Capítulos O Evangelho Da infância O capítulo Três O vaso Está maduro Trinta anos Ele entra No Jordão E ah Meus irmãos O que acontece Ali? O homem Que Deus Sempre buscou Desde Adão Mas nunca Havia encontrado Agora sim Então Então porque Deus encontrou Esse homem Homem Jesus De Nazaré O filho De Maria Homem Então os céus Não se contém Os céus Se rasgam E aquela voz É ouvida Este É o meu Filho amado E nele eu tenho Todo o meu Contentamento Capítulo 3 O vaso Deleitável De Deus Jesus Capítulo 4 O vaso Que prega A palavra Ele é A palavra Que prega A palavra Não há nada Mais puro Do que isso A palavra Eterna Feito carne Falando a palavra Então ele vai dizer Como João registra As minhas palavras São espírito E são Vida Vossos pais Comeram maná No deserto E morreram Mas o verdadeiro Pão do céu É meu pai Que vos dá Depois nós chegamos Ao capítulo 5 De Lucas Nós vamos só até aqui Senão não conseguimos Entrar no nosso assunto Mas curte o capítulo 5 Sabe o que acontece lá? Se no capítulo 3 Nosso Senhor É o vaso No qual Deus Se deleita Plenamente Se no capítulo 4 Ele é o vaso Que prega Que fala A palavra de Deus É ali na sinagoga De Nazaré Que ele abre As escrituras Quando o rolo É trazido a ele E ele Abre Em Isaías 61 O pregador Com P maiúsculo E diz com Todas as letras Que ele é o Messias Sem usar essa expressão Porque ele lê Isaías 61 Que diz assim O Espírito do Senhor Está sobre mim E ele me ungiu Para pregar Aos pobres Libertar os cativos Etc E apregoar O ano Aceitável Do Senhor Se você ler Isaías O versículo não termina aí Na narrativa de Isaías Ele prossegue E diz assim E o dia da vingança Do nosso Deus Mas essa parte Nosso Senhor Jesus Não leu Por quê? Porque ele não veio Para anunciar O dia da vingança Do nosso Deus Ele ainda virá Pronunciando Esse dia da vingança Esse juízo É assim que ele virá Para aqueles que não creem nele Mas não na primeira vinda Na primeira vinda Ele veio Como aquele que visitou O seu povo Para redenção Então Ele está dizendo Com todas as letras Todos naquela sinagoga Sabiam A quem se refere Isaías 61 A ninguém outro Do que ao Messias Então quando ele abre O livro E lê esse texto Até essa parte Ele entrega o livro Para o atendente E o que ele disse Você se lembra? Hoje Se cumpriu Essa palavra No meio de vós Ele está dizendo Eu sou O Messias E o que fizeram E o que fizeram com ele O levaram Lá para uma Ribanceira Em Nazaré Para tentar jogá-lo Lá para baixo Porque eles não O reconheceram Isso é o capítulo 4 Então nós chegamos Ao capítulo 5 Quero citá-lo Rapidamente aqui E o motivo É o seguinte Se o nosso Senhor Jesus É o vaso Por excelência Do testemunho Do Senhor Sabe o que acontece No capítulo 5 De Lucas Veja A precisão E veja A inspiração Do Espírito Santo Através de Lucas Para fazer assim No capítulo 5 De Lucas Ele coloca Quatro relatos Que aparentemente Não tem nada A ver Um com o outro Faça o seu estudo Posteriormente Na sua casa O primeiro relato É chamado De A Pesca Maravilhosa Aquela ocasião De Pedro No barco E aquela pesca Que você já deve Conhecer muito bem O segundo relato É a cura De um leproso Não tem nada A ver com o primeiro Parece que tudo ali Está solto Descoordenado O terceiro relato É daquele paralítico Que foi colocado Em uma maca Pelos seus amigos E aquela maca Desceu até O lugar onde Jesus estava Ensinando Também parece Que não tem nada A ver com os outros Relatos Pedro e a sua pesca Um leproso Depois um paralítico E finalmente Nós temos O chamado de Levi Que é Mateus Então nós fazemos Uma pergunta Por que esses relatos Foram reunidos Nesse capítulo Irmãos O tema Permanece o mesmo Se o Senhor Jesus É o vaso Do testemunho De Deus O capítulo 5 Trata Do caminho Para a preparação Dos vasos Do testemunho De Deus Então vamos Resumi-lo assim Para a sua Meditação posterior A pesca milagrosa Você sabe O que aconteceu lá Quando ela conclui Pedro está dobrado Diante do Senhor Dentro do barco Prostrado Diante do Senhor Aos pés do Senhor Como Lucas Enfatiza os pés Do Senhor No seu evangelho Assim como Marcos Enfatiza as mãos Do Senhor Porque Marcos É o evangelho Do servo E Lucas É o evangelho Do homem perfeito Então Pedro está prostado Aos pés Do Senhor Jesus Dentro do barco Ele está dizendo Senhor Retira-te de mim Porque eu sou Indigno Dividido Um pecador Como está escrito lá Indigno Dividido Ou seja O primeiro passo O primeiro relato Do capítulo 5 De Lucas O primeiro passo Para a preparação De vasos No plural agora Para o testemunho Do Senhor É Uma nova E profunda Convicção De pecado Agora Escute bem Pedro já era Um discípulo Do Senhor Assim como nós Então aqui não está Uma convicção De pecado De alguém que era Alheio Ao trabalhar Do Senhor Ele era um discípulo Do nosso Senhor E ele obteve Um conhecimento De Cristo Não estamos falando Deste conhecimento Aqui Apenas não Estamos falando Deste conhecimento Aqui O coração de Pedro Foi iluminado De tal forma Naquela pesca Maravilhosa Que então ele se prostra Diante do Senhor Porque o Senhor Mandou que ele Lançasse as redes E ele lançou Apenas uma rede E aquela rede Se encheu de peixes E tudo que você já sabe Então ele se prostra Diante do Senhor E diz Eu sou indigno Meu coração É dividido Afasta-te de mim Eu sou um pecador E o Senhor Tem uma palavra Para ele Dizendo Não temas Você é mesmo Você é mesmo Assim Mas não temas Você se lembra Da palavra que eu te falei Alguns meses atrás Tu és Simão Mas tu serás Chamado Cefas Então eu comecei O meu trabalho em você Não depende de você Exclusivamente Claro que suas respostas São importantes Mas Eu vou levar você Ao zero Até que finalmente Ele negou o Senhor Três vezes E saindo chorava Amargamente Então o Senhor Vem de novo E agora vai Restaurá-lo Que história Maravilhosa Então Primeiro passo Para que o vaso Prepare vasos Que somos nós Para o testemunho Do Senhor Novas E profundas Convicções De pecado Vamos colocar no plural Porque também Um de nossos irmãos Abordou essa questão Do arrependimento Hoje pela manhã Não foi? Que arrependimento Não é apenas um ato Inicial Nós devemos viver Uma vida Em arrependimento Porque arrependimento Do que somos E não do que fazemos Arrependimento Porque nosso coração É fragmentado É parcial É desconfiado Não crê totalmente Distraído E tudo mais Que já temos ouvido Nesses dias Não é assim Mas irmãos Que mão Foi colocada Sobre as nossas vidas Tu és Meu Então Segundo passo A cura do leproso Parece que não tem nada a ver Não é? Nosso irmão Estava compartilhando Pela manhã Penso que foi no primeiro dia Que há três classes De pessoas Que eram ungidas No Velho Testamento Você se lembra? Quais eram? Os reis Os profetas E os sacerdotes Não é assim? Bem Tem uma classe mais Que era ungida Qual? O leproso Depois que ele era Declarado Limpo Pelo Sacerdote Você já pensou nisso? Nós não éramos nem reis Nem profetas E nem sacerdotes Nós éramos os leprosos Mas o Senhor colocou A sua mão sobre nós E quando ele nos declarou Limpos Então nós podemos receber O óleo Na nossa cabeça Lucas Levítico Capítulo 14 Meus irmãos Que dignidade Para um leproso Declarado limpo A mesma dignidade Que recebiam os reis Os profetas E os sacerdotes Agora está na cabeça Agora está na cabeça Reis Nem sacerdotes Nem sacerdotes Nem profetas Foi sobre leprosos Que éramos nós E a narrativa de Lucas Aí no capítulo 5 Não diz apenas leproso Lucas era um médico E o termo que ele usa É um termo médico Ele diz que esse homem Era leproso Do alto dos pés Até Da planta dos pés Até o alto da cabeça Por isso ele usa um termo Aí específico Que diz Que esse homem Estava coberto De lepra Pleros Cheio de lepra Da planta dos pés Ao alto da cabeça Mas o que aconteceu Ele diz ao senhor Se queres Podes purificar-me E o senhor diz Eu quero Fica limpo E naquele momento A sua lepra foi curada O que aprendemos aí Qual é o segundo passo Para que os vasos Sejam preparados Primeiro Novas e profundas Convicções de pecado Aos pés do senhor Primeiro Pedro No barco Segundo Novas e profundas Purificações De pecado Um É derivado do outro O segundo É derivado do primeiro Não é? O terceiro relato O paralítico Totalmente inerte Naquela cama Nada podia fazer Desabilitado Incapaz Ele toma o seu leito E anda E vai para a sua casa Uma nova Capacitação Nova e profunda Convicção de pecado Nova e profunda Purificação Nova capacitação Porque não basta Convicção de pecado Não basta purificação Por mais maravilhosos Que sejam Nós precisamos De habilitação Recebereis poder Ao descer Sobre vós O Espírito Santo E sereis As minhas testemunhas Então Aquele paralítico Foi capacitado Terceiro passo E o último passo O chamamento De Mateus Ou Levi O que isso tem a ver Com o restante? Em Levi nós vemos Um novo Interesse E uma nova Ocupação A ocupação A ocupação de Levi Era ganhar dinheiro Ele era um publicano E os publicanos Eram odiados Pela nação de Israel Provavelmente Levi Recolhia impostos Os barcos de pesca Ali De Cafarnaum Então o Senhor Passou pela coletoria E diz Segue-me E é dito E ele deixando tudo Se levantou E o seguiu Um novo interesse Uma nova paixão Uma nova ocupação Nova convicção De pecado Nova e profunda Nova e profunda Purificação Nova capacitação E finalmente Um novo interesse Uma nova ocupação Que o Senhor Nos ajude Meus irmãos A nos sondarmos E medite Sobre essas coisas Lendo o capítulo 5 De Lucas E faça perguntas Ao Senhor Senhor assim Tem sido minha jornada Nesses Quatro passos Concluindo Com essa Sublime Ocupação Senhor Ajuda-me Senhor Sonda-me Senhor Limpa-me Senhor Desimpede-me Então Nós chegamos Aqui ao capítulo 12 Vamos a ele O que está acontecendo Aqui nesse Precioso capítulo Primeiro O Senhor faz Três advertências Iniciando o capítulo 12 No início Antes de entrarmos No nosso texto central Acompanhe aí por favor Lucas 12 Verso 1 Veja a primeira advertência Não perca O foco central O Senhor No evangelho de Lucas É o vaso Do testemunho de Deus E esse vaso Do testemunho de Deus Ele está preparando Vasos Para o testemunho De Deus Por isso então Esse evangelho É tão Especial Então Nesse capítulo 12 Olha o que acontece Uma primeira advertência Posto que Verso 1 Lucas 12 1 Posto que uma multidão De miríades De pessoas É gente Que não acaba mais Porque Lucas É muito preciso Para descrever Multidão De miríades De pessoas Se aglomeram Perto uns Dos outros E se atropelavam E passou Jesus A dizer Antes de tudo Aos Seus Discípulos Preste atenção Então a nós Ele não disse A multidão Antes de tudo Aos seus O que ele diz Aqui tem a primeira advertência Acautelaivos Do fermento Dos fariseus Que é a Hipocrisia Essa palavra Na língua original grega Ela é usada Para os atores É exatamente isso Que ela significa Alguém que representa Um papel Mas ele não é Aquilo que ele representa Assim como um ator faz Então a palavra Para ator Na língua grega É essa que está aí Hipócrita Alguém que representa Um papel Então ele diz Cuidem-se Do fermento Dos fariseus Porque Eles são Atores Eles expressam Algo exterior Ou exteriormente Que não é A realidade interior Deles Hipocrisia E meus irmãos Essa é uma coisa Que por causa Do pecado Escute bem Como o senhor Tem sido Gentil Conosco Porque ele O sabe Tão bem Essa é uma condição Que por causa Do pecado Está presente Em todos Os nossos Corações Sem exceção Por natureza Por natureza Por natureza Está aí Mora aí Aparentando Que não é De uma maneira Ou de outra Vestindo Máscaras Aparências Sorrisos Comerciais Sociais Enquanto O interior Está em Frangalhos Não é Então ele diz Cuidem-se Do fermento Dos fariseus Porque eles são Assim Eles conhecem A lei de cor Eles fazem Fardos pesados Colocam no ombro Dos homens Mas nem com o dedo Eles conseguem Movê-los O senhor usou A expressão Sepulcros Caiados Por fora Brancos Mas por dentro Cheios de ossos De rapina E de perversidade Então se isso Não fosse Um perigo Para os seus Por que o senhor Falou Para eles Deveria ter reservado Só para os fariseus Mas ele disse Não Vocês Sejam cautelosos Com a hipocrisia O fermento Dos fariseus Que é a hipocrisia Segundo Veja o verso 15 Segunda advertência Então lhes recomendou Mais uma vez Tende Cuidado Está vendo E guardai-vos Guardai-vos De toda E qualquer A Avareza E aí para entender Bem onde Isso aqui está colocado Não vai ser Nosso caso Nosso foco central É só você examinar O que aconteceu aqui Para você ver Por que o senhor Exortou assim Então a segunda Divertência De novo Ela mora Nos nossos corações Por natureza Por causa do pecado E se chama Avareza Conseguir o melhor Que podemos De tudo E de todos Avareza Guardai-vos Terceiro São antecedentes Importantes Para compreendermos A parábola Que vamos estudar Com mais detalhes Daqui a pouco Verso 22 Mais uma advertência A terceira Primeira hipocrisia Segunda avareza Dois inimigos Terríveis Para que O testemunho Do senhor Nos vasos Não seja Alcançado Sejamos Sal sem sabor Luz Bruxuleante Como foi dito Também nessa manhã Então aí estão Dois inimigos Terríveis E há um terceiro Que será citado agora Então levemos em conta O que o nosso senhor Está fazendo aqui Porque tudo isso Assim como falamos Lá do capítulo 5 Aqueles 4 eventos Essas coisas Estão reunidas Aqui nesse capítulo 12 É claro que O texto original Não tem capítulos Todos sabemos disso Mas a narrativa Está aqui Única No mesmo contexto Então não podemos Separá-los Primeiro ele faz A advertência Hipocrisia Avareza E a terceira Ansiedades Meus irmãos São colocadas Digamos No mesmo patamar Aliás É por causa Da avareza No coração Que uma vida Se torna Sobrecarregada De ansiedades Como já falei Não é que não Tenhamos ansiedades Mateus 6 Ensina muito claramente Assim Dizendo assim Basta Ao dia O seu próprio Mal O amanhã Trará Os seus Cuidados Lembra-se Qual é a palavra Para cuidados Lá? Meriminar Ansiedades Então nosso Senhor Está afirmando Ele está dizendo Sabe o que nos reserva Amanhã A hora que nós acordarmos Ansiedades E depois da manhã Ansiedades E o resto da semana Ansiedades Todos os dias Então o Senhor disse Para que os vossos corações Não sejam Sobrecarregados Com as consequências Da orgia Embriaguez E ansiedades As preocupações Deste mundo Então não é questão De não ter Ansiedades É questão de não estar Sobrecarregado Com ansiedades Que elas não se interponham Entre nós E o nosso Senhor Esses ombros De todos nós São muito Fracos Então o que que Pedro Nos ensina A fazer assim Lançando Sobre ele Toda A vossa Ansiedade Porque ele sim Tem Cuidado De vós Então O que ele A terceira advertência Sobre a ansiedade Diz assim A seguir Mais uma vez Verso 20 E 2 Dirigiu-se Jesus A Seus Discípulos Não é a multidão Dizendo Por isso Eu vos adivino Por isso o que? Pelo que ele falou antes O que que ele falou antes? A avareza Está vendo a conexão? É por isso que eu vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que há vez De comer Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez De vestir Porque a vida é mais do que alimento O corpo é mais do que as vestes Agora Não vamos ter tempo para o estudo Mas sabe o que acontece aí Dos versos 20 E 3 Até o 30 E 4 Que antecede então o texto que vamos estudar Como nosso encargo central Sabe o que acontece aí? Depois de 3 advertências Olha que combinação Linda Ele faz uma profunda E amorosa Consolação Assim é o nosso Senhor Ele é firme Em advertir Mas ele é cheio De paixão E de compaixão Por aqueles que são seus Nas nossas fraquezas Então depois de fazer As 3 advertências Ele faz uma Magnífica E amorosa Consolação E aí então você tem que ler o texto Para você ver o que ele diz Ele diz assim Que as vossas mentes Não fiquem entregues A flutuações Na língua original Flutuações Pensamentos discordantes Vagiantes E isso E como será aquilo E como será aquilo Como será o dia de amanhã E agora eu estou sentindo isso Na minha saúde Agora tem essa questão financeira Agora o meu filho E etc No meu trabalho Mente entregue a flutuações Essa expressão está aí No verso 29 Flutuações Verso 26 Tão lindo também Ele diz Se portanto Nada Podeis fazer Com as coisas Mínimas Você está vendo essa palavra aí Aí significa mínimas Tanto no sentido de tamanho Quanto no sentido de quantidade De qualidade São coisas mínimas As pequeninas Vocês não podem fazer Nada quanto a elas Então O que vocês devem fazer Não andeis Ansiosos De coisa alguma Sabe o que mais ele diz No verso 32 Desse capítulo Maravilhoso verso Ele diz Não temais Como é doce Ouvir essa expressão Dos lábios Do nosso senhor Porque meus irmãos Por natureza Quantas coisas Nós tememos Não é? Então ele diz Não temais Ó Pequenino Rebanho Porque ao pai Agradou Dar-vos o seu reino Em um versículo Nosso senhor Descreve o seu pai De três maneiras Não é? Não temais Ó pequenino Rebanho Então ele é o nosso pastor Aí o senhor Está se referindo Ao seu pai Então primeiro Uma expressão De Deus Como sendo O nosso pastor E nós somos Seu rebanho Depois diz A ele Agradou Dar-vos o seu Reino Ele é o rei Não temais Pequenino Rebanho Pastor Porque ao pai Ele é pai Agradou Dar-vos o seu reino Ele é rei Pai Pastor E rei No mesmo versículo E nós somos dele Somos do pastor Somos do pai E somos do rei Então ele entra No verso 35 Na parábola E vai dizer assim Vamos a ela então Singidos Estejam Os vossos corpos E acesas As vossas candeias Bom Se nos versos anteriores O senhor fez uma Profunda e amorosa Consolação Como já falamos Aqui Na parábola Que lemos Toda Versos 35 A 48 O senhor vai fazer Uma convocação Para que eles Assumam Responsabilidades Olha que lindo Irmão Primeiro então Recordando agora Todo o capítulo 12 Três advertências Uma profunda e amorosa Consolação Nessa ordem E agora ele vai chamar Convocar Para que eles assumam Suas responsabilidades Como vasos Do testemunho Do senhor Está claro isso? Essa é a beleza Desse capítulo Então Vamos caminhar Com essa responsabilidade Nossa Como vasos Do testemunho do senhor Primeiro Singidos Estejam Os vossos corpos Na língua original É lombos Lombos Por que é importante Citar isso? Primeiro a Pedro 1 13 Vamos lembrar Do que diz lá Singindo Os lombos Do vosso Entendimento Que interessante Acho que nós Pensávamos Que a nossa mente Tinha de tudo Menos lombo Singindo 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 os lombos Da vossa mente Que interessante Porque a nossa mente Aí literalmente É comparada Digamos A um cavalo Selvagem Ela não sossega Alinhada De maneira Nenhuma Ela corre Ela corre Para lá Ela corre Para cá Ela é bravia Ela é assustada Ela é temerosa Um cavalo Indomado Ele pode sair Dando coice Se um passarinho Se mover Em uma moita De grama Ele pode sair Dando coice Porque ele se assustou Não é? Singindo Os lombos Da vossa mente Primeiro a Pedro 1 13 Ele vai dizer Sede sóbrios E esperais Inteiramente Na graça Que vos está sendo trazida Na revelação De Jesus Cristo Essa é a primeira coisa Aqui nesse versículo Singindo lombos Do vosso entendimento Para recordarmos O que nós já falamos Aqui Daquele Pequeno texto De Tozer Sobre o cultivo Da vida interior Você se lembra? Não permita Que sua mente Fique dispersa Por muito tempo Penso que essa parte Eu nem citei Aquele dia Que citei esse relato Ele usa uma figura Bonita Dizendo assim Chame para casa Os seus pensamentos Errantes Olhe bem Meus irmãos A vida cristã É um exercício É um exercício espiritual Não é automático É um exercício Então Meditação É um exercício Contemplação É um exercício Solitude É um exercício Quietude É um exercício Então Singindo os lombos Da vossa mente Estejam singidos No caso aqui 35 E a segunda parte E acesas Lucas registra Registra essa parábola Mas apenas Uma vez Então Só Lucas Registra Duas vezes A parábola da Candeia Aliás Marcos Que faz esse registro Uma vez Por que será Por que será? Certamente O Senhor A mencionou Duas vezes Porque os contextos Em que essa parábola É mencionada Nós vamos ver Eles são totalmente Diferentes Então Lucas Não está mencionando Essa parábola Uma menção Única Se referindo Ao mesmo tempo Em dois relatos Não é isso que está acontecendo São tempos Diferentes E apenas O evangelho de Lucas Faz isso Por que estamos Enfatizando isso? Sem entrar em mais detalhes Porque precisamos avançar Mas olha aí Lucas 8 16 Depois do Senhor Proferir a parábola Do semeador Ele vai dizer Lucas 8 16 Ninguém Depois de acender Uma candeia A cobre Com um Vaso Ou A põe Debaixo De uma cama Tem tudo a ver Com a parábola Que ele acabou De proferir Vaso Aqui é uma figura Dos cuidados Do mundo E cama Aqui é uma figura Dos deleites Da vida Hedonismo Então ele diz O vaso E a cama Cobrem Essa candeia Pelo contrário Coloca num velador E etc Tudo que você já conhece E aqui nessa menção Ele relaciona A parábola da candeia Com o Ouvir Observe Verso 11 Vê Depois Olha o pois Ele está concluindo Então a parábola Da candeia Ele está dizendo Vê depois Como Ouvir Porque toda a ênfase E sufocaram E sufocaram a semente Então ele vai explicar O que é a rocha O que são as aves O que são os espinhos Tudo explicado Não é? Mas todos ouviram Mas então somente Aquele último O que ouve De bom E reto Coração E retém Também só Lucas Usa essa palavra Aí Retém a palavra Verso 14 15 Retém a palavra Então esse frutifica Então toda a ênfase Aqui é Ouvir Então meus irmãos Para que A candeia Esteja acesa O que nós estamos aprendendo Nesse Relato de Lucas 8 Nós precisamos Ouvir Vê depois Como Ouvir Todos nós aqui Estamos ouvindo Mas como Estamos ouvindo Beira do caminho Solo rochoso Entre espinhos Ou boa terra Então Para que as candeias Estejam acesas Quem tem ouvidos Ouça O que o espírito Diz As igrejas Hoje Se ouvires A sua voz Não endureçais Os vossos corações Então mantenha isso junto Para que a candeia Do testemunho Nos vasos Do Senhor Esteja acesa Os ouvidos Tem que estar Atentos E meus irmãos Como o Senhor Tem sido Generoso Conosco Como Ele tem nos falado Diariamente Não é essa tua história? Usando tudo E todos Para falar Ao nosso coração Através de coisas Que muitas vezes Nem imaginamos Se a igreja está falando Ao nosso coração Sobretudo É claro Pela sua palavra Livros espirituais Livros espirituais Que tem nos ajudado Irmãos Reuniões Adoração Diretamente No nosso espírito Inclusive A unção Que vem do santo Que todos recebestes E todos E todos tendes Percepção 1 João 2 20 Ele tem nos falado Então para que as candeias Sejam mantidas Acesas E os vasos Do testemunho Estejam acesos Ouvir Está aí Mas só Lucas Menciona a parábola Da candeia Uma segunda vez Olhe lá É imediatamente No capítulo anterior Que estamos estudando É o capítulo 11 Veja lá E veja como A conexão É diferente Lucas 11 Verso 33 Lucas 11 33 Ninguém Depois de acender Uma candeia A põe em lugar Escondido Nem debaixo Do alqueire Mas no velador Afim de que Os que entram Vejam A luz Presta atenção São os olhos A lâmpada Do corpo Se os teus olhos Forem Bons Nosso querido irmão Já comentou isso Pela manhã Essa palavra aqui Para bons Na língua original É o Aplos Simples Que somente Aparece em todo O novo testamento No livro De Mateus 6 Que foi citado Hoje de manhã Se os teus olhos Forem bons Todo teu corpo Será luminoso Se os teus olhos Forem maus Todo teu corpo Estará em trevas Caso a luz Que há em ti Sejam trevas Que grandes trevas Serão Somente Essas duas menções E a palavra É simples Olhos Simples Significando que Tem apenas Um só foco De visão Bem Então irmãos Queridos Aqui está ficando claro Que o assunto agora Não é ouvir Você está vendo? O assunto agora ligado A parábola da candeia É ver Por isso Lucas mencionou Duas vezes Na primeira Vê depois Como ouvis Na segunda menção Da mesma parábola Os olhos São a lâmpada Do corpo Se os seus olhos Forem bons A sua candeia Vai manter-se Acesa Se os seus olhos Estiverem focados Em um Alvo A sua candeia Vai se manter Acesa Olhando firmemente Para Jesus O autor E consumador Da fé Prossigo Para o alvo E o prêmio Da soberana Vocação de Deus Em Cristo Jesus É assim que Nossa candeia Se mantém acesa Pelo ouvir Capítulo 8 E pelo ver No capítulo 11 Prosseguindo então Onde estamos? Capítulo 12 A parábola Próximo verso 36 Sejam vós semelhantes A homens Que esperam Pelo seu Senhor Ao voltar ele Das festas De casamento Para que quando Vierem bater a porta Logo Logo Lhe abram E agora Meus irmãos Sabe o que nós temos Aqui nesse verso 37 Uma das mais Lindas Expressões Da graça de Deus Então por favor Acompanhe aí Olha o que está dizendo Esse senhor Felizes Felizes É a ideia Bem-aventurados Aqueles Servos A quem o senhor Quando vier Os encontre Vigilantes Aqui a palavra significa Dando uma Dando uma estrita Atenção Vigilantes Agora aqui está Uma das mais Lindas E profundas Expressões Da graça de Deus Porque quem está Voltando É o senhor Da casa Certo O que ele Diz Que ele fará Quando ele Vier Para aqueles Que o estão Aguardando E abrindo a porta Para ele então O que ele fará Em verdade Eu vos afirmo Que ele Se Singirá E ele se Singirá Dar-lhes A Lugar A mesa E aproximando-se Ele Os Servirá Meus Amados Irmãos O trono No qual Está sentado O rei da glória O senhor Dos senhores Esse trono Não mudou O seu Caráter Ele ainda É nesse trono Ademais De ser O senhor Dos senhores Ele ainda É O servo Dos Servos E para Aqueles Que o esperam Em fidelidade Ele diz Que ele dará Para eles Lugar a mesa E ele Ele O senhor Vai se Singir Quase que Imediatamente Nós nos lembramos De João 13 O lava-pés Não é? Quando ele tira As vestimentas De cima Toma uma toalha E se singe Com ela E se dobra Porque não havia Outra maneira Ninguém levantou o pé A um metro de altura Para o senhor Lavar os pés deles Ninguém Todos estavam Assentados A mesa Então o senhor Então o senhor se curva Se dobra Para lavar os pés Dos seus discípulos Sabe irmãos Em Lucas capítulo 9 De novo Lucas O senhor está descendo Do monte Da transfiguração Uma cena Magnífica No pé do monte O endemoniado E aquele pai Desesperado O senhor Então trata Com aquele assunto Expulsa Aquela casta De demônios E lida Com aquela Questão Então Todos ficaram Maravilhados Lucas Narra assim Maravilhados Com o que o senhor Fez Escute bem Aí Lucas Registra assim Palavras do senhor Fixai Fixai Nos vossos ouvidos As seguintes Palavras O filho Do homem Será entregue Nas mãos De pecadores E eles o matarão Mas no terceiro dia Ressuscitará Eles estavam Tão extasiados Com a maravilha Da atuação Do senhor Naquele caso Que o senhor Não queria Que eles perdessem De vista O que era central Como que dizendo Eu não vim Para este propósito Esse propósito É uma declaração De quem eu sou E do meu reino Por que o senhor Expulsou demônios E curou enfermos Por que? O que a bíblia diz? Porque essa era Uma expressão De que o reino De Deus Estava então Entre eles Na pessoa do rei Do nosso senhor Por isso ele curou Enfermos Por isso ele expulsou Demônios Então quando ele Conclui essa tarefa Ele diz Não foi para Esse propósito Que eu vim Nem para curar Enfermos E nem para expulsar Demônios Eu sou o grão De trigo Que caiu na terra Para morrer Porque se não morrer Fica só Mas se morrer Produz muito fruto Então Quando ele conclui Essa Essa tarefa Curando esse jovem Expulsando essa casta De demônios Ele vai dizer Fixem nos vossos ouvidos As seguintes palavras O filho do homem Será entregue Meus irmãos Na imediata sequência Do capítulo 9 de Lucas Sabe o que acontece? O que Lucas vai narrar? Então levantou-se Entre os discípulos Uma discussão Para saber Quem dentre eles Era o maior Assim é Meus irmãos Assim são Os nossos corações Sabe o que o Senhor faz? O Senhor diz assim Eu sou O Senhor faz uma pergunta Para eles E diz assim Quem é maior? Aquele que está A mesa Ou aquele que serve? Pergunta muito fácil De responder Então eles responderam É o que está A mesa É maior do que Aqueles que serve E o Senhor Então diz assim Pois eu sou Entre vós Como aquele Que serve Mas qual foi a pergunta Que ele fez? Foi qual é o maior? O que está A mesa Ou o que serve? Então quando ele diz Eu sou entre vós Como o que serve? Será que os discípulos Estavam dispostos A admitir O que o Senhor Está falando? O que ele está falando? Eu entre vós Sou o menor Porque eu sou Aquele que serve E vocês são Os que estão A mesa A mesma figura Que é usada Nessa parábola O Senhor Voltando As festas De casamento Os servos Esperando por ele Então ele Vai se singir Ele vai Colocá-los A mesa E ele vai Servi-los Meus irmãos Nós seremos Servidos Pelo nosso Amado Senhor Jesus Por toda A eternidade Sem fim Quando estivermos Diante dele Face a face Ele continuará Nos servindo Leia Apocalipse 22 Para você ver Em que sentido Ele continuará Nos servindo? Irmãos Ele é o Cristo De riquezas Insondáveis O mar Não cabe Num copo E mesmo Como criaturas Redimidas E transformadas Com um corpo Glorioso Nós ainda Seremos Para sempre Vasos Limitados Sempre Então o Senhor Continuará Nos servindo Estaremos Em plenitude Claro Estaremos Em plenitude O pulmão O pulmãozinho De uma criança De 3 anos Tem capacidade Talvez De 2 litros De ar Pouco ar Né? Os especialistas Poderiam nos dizer Pouco ar Se você colocar 5 litros De ar No pulmão De uma criança Explode Então 2 litros De ar É plenitude Para um bebê Ele não tem Falta de ar Com 2 litros De ar Mas 2 litros De ar Para um adulto É asfixia Não é? É insuficiente Ele está morrendo Então plenitude Depende Da capacidade Do vaso E não da quantidade Do que foi depositado Ali Então para sempre Meus irmãos Diante do Senhor Nós estaremos Crescendo 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 E crescendo Avançando No conhecimento De Deus Na adoração A Ele No serviço A Ele No serviço Uns aos outros Lembre-se que a Nova Jerusalém Só tem uma rua Uma rua Claro que é uma figura Claro que é uma figura Né? Ela só tem uma rua E essa rua Passa por todas as portas Então é melhor Aprender a conviver Com seu vizinho Porque o dia Virá Em que nós estaremos Tão juntos Tão próximos Nos servindo Nos tocando Não mistifique A Nova Jerusalém Meus irmãos Nosso Senhor Ressuscitado Se apresentou Os discípulos E disse Podem colocar a mão Aqui Pensa que quando eles Foram chegando a mão Ali especialmente Tomé Não é? Naquele dia Quando ele foi chegando A mão No lado do Senhor Será que ele não pensou Assim Eu acho que a minha mão Vai atravessar Para o outro lado Né? Como se fosse um fantasma Mas o Senhor Diz Toquem aqui Veja a minha mão Veja os meus pés Sou eu Mesmo Um espírito Não tem carne Nem ossos Como vê Diz que Eu Tenho Que maravilha Meus irmãos Nós vamos ver Uma sombra Uma figura Na eternidade Nós vamos ver Um homem Nosso Senhor Jesus E como João Descreve no Apocalipse Ele ainda tem No seu corpo As marcas Da redenção Elas estão gravadas Na sua personalidade Santa E aí permanecerão Por toda a eternidade Porque esse é o homem Que entrou no túmulo E que saiu Do túmulo Que privilégio Se há uma coisa Que não haverá Quando estivermos Diante dele Sendo servidos Por ele E ao mesmo tempo Servindo a ele Adorando a ele Conhecendo a ele É monotonia Nunca haverá Porque o Cristo Infinito O Cristo De riquezas Insondáveis Continuará Se dando A nós Então A eternidade Que nós aguardamos Diante dele Não é estática É dinâmica É dinâmica Louvado seja o nome Do Senhor Porque se fosse estática Seria um lugar Ruim Então meus amados irmãos Nós somos chamados Para conhecê-lo mais Desde agora Amá-lo Servi-lo Para que ele não seja Um estranho para nós Aquele que é o mesmo Ontem e hoje Será para sempre Tanto Lucas Em Atos 1 Quanto Paulo Em Tessalonicenses 4 Usam uma expressão Muito bonita O mesmo Jesus O mesmo Esse mesmo Jesus Que dentre vós Foi assunto ao céu Virá Atos Em Tessalonicenses O mesmo Senhor Descerá dos céus Não é um outro Não é um outro Que nós não conhecemos Não é um outro Que nós não amamos É o Cristo dos evangelhos É o Cristo das escrituras É o Cristo que pastoreou O seu povo Como um rebanho É o Cristo que teve compaixão É o Cristo que tocou O leproso É o Cristo que curou o cego É o Cristo que trouxe Os pequeninos Para perto de si Que os amou Que cuidou deles O mesmo Senhor Descerá dos céus Bendito ser o seu nome Ah meus irmãos É ele que nós aguardamos Ele não é um estranho Para nós Pela revelação Do Espírito Santo Nós o temos conhecido Uma história verdadeira Uma meninazinha Adolescente ainda Usava um pendente de ouro No seu pescoço E um pequeno coraçãozinho Que era um porta joias Esse coraçãozinho Abria E fechava Porque era um pequeno Porta joias de ouro Um coração E na sua Escola As suas colegas A admiravam muito Por causa do tipo De vida Que ela vivia Então um dia Perguntaram Para ela Qual é o segredo Para viver Essa vida Que você vive Sabe o que ela fez? Ela abriu O coraçãozinho E lá dentro Havia uma fita De papel Pequenina Estava escrito Um versículo De 1 Pedro Capítulo 1 Que diz assim A quem Não havendo Visto A mais Oh meus queridos irmãos Nós não vimos Nosso Senhor Jesus Nós não vimos O verbo Feito carne Mas a quem Nós não Vimos Nós amamos Por causa da obra Do Espírito Santo Nos nossos corações A virar o dia Virar o dia Em que esse véu Finalmente Cairá Amados Agora nós somos Já somos Os filhos de Deus Mas ainda Não Se manifestou O que Haveremos De ser Mas quando Ele se manifestar Nós seremos Semelhantes A Ele Porque Haveremos De vê-lo Como Ele É E a si mesmo Se purifica Todo o que nele Tem Esta esperança Uma irmã Ela ficou Cega Quando era Muito jovem Ainda E passou Todos os seus dias Como cristã Cega E Um dia Alguém perguntou Para ela Qual é O seu maior desejo Que pergunta Qual é O seu maior desejo Sabe o que ela respondeu Meu maior desejo Era ter Nascido Cega Para que a minha Primeira visão Fosse a face Do meu Senhor Jesus Meus irmãos Naquele dia Naquele dia Nada impedirá Os nossos olhos De contemplar A beleza Do nosso Senhor Jesus Essas pequenas Contemplações Que nós temos Aqui ou ali Já enchem O nosso coração O que será Naquele dia Nós precisaremos De um revestimento Novo Porque Este revestimento Não Suportaria O corruptível Terá que ser Revestido De incorruptibilidade E o mortal Terá que ser Revestido De imortalidade Para que nós Possamos vê-lo Face A face Então Ele Os Servirá É um dos Versos mais Lindos do Novo Testamento Como expressão Maravilhosa Da graça Nós estaremos Meus irmãos Diante dele Clamando Senhor Jesus Cristo Por outro lado Ele é o Servo Dos servos Senhor Senhor das nações Rei dos reis Senhor dos senhores E servo Dos servos Próximo verso Diz assim Quer ele venha Na segunda vigília Quer na terceira Bem-aventurados Serão Eles Se Assim Os achar Sabei Porém isso Se o pai De família Soubesse a hora Em que viria o ladrão Vigiaria E não deixaria Rombar A sua casa Ficai Também Vós Prontos Apercebidos É aquela palavra Que já estudamos No primeiro dia Prontos Prontidão E vigilância Buscamos destacar No primeiro dia Porque são Muito Essenciais Em tudo que o Senhor Falou Com seus próprios lábios Sobre a vinda dele Essas duas palavras São essenciais Como vimos no primeiro dia Prontidão Não durmam Prontidão Estejam prontos E a segunda Vigiem E orem Porque vigiar E orar Se combinam Não há como vigiar Sem orar Mas também não há como orar Sem vigiar Então É a mesma palavra Aqui também Prontos Apercebidos Porque a hora Em que não cuidais O filho do homem virá E agora chegamos Na parte talvez Mais central aqui Veja Então Pedro Perguntou Mais uma vez Pedro Está interrompendo O Senhor Jesus Mas sabe o que acontece Irmão De tão lindo Nessa relação Pedro e o Senhor É que o Senhor Podia ser interrompido Aqui ele foi interrompido Ele está falando algo E Pedro já entra Com uma pergunta Para ele Não é Sim O Senhor foi interrompido Não só por Pedro De outras ocasiões também Mas ele era alguém Que podia ser Sim Interrompido Mas ele nunca Pôde ser Perturbado Você compreende A diferença A sua união E a sua comunhão Com seu pai Era Imperturbável Então Pedro vai entrar Com a sua interrupção Senhor Profere esta parábola Para nós Ou também Para todos Sabe irmãos O que Me ocorre Quando leio Essa pergunta De Pedro Infelizmente Exclusividade Senhor Essa parábola O Senhor falou Coisas tão especiais Aí O Senhor falou Mesmo que Aqueles que Te aguardarem Dignamente O Senhor Vai singir E vai Servi-los Então Senhor Me esclareça O Senhor Está proferindo Essa parábola Para nós Aqui Os íntimos Os que são Teus Ou Ela é destinada A todos O Senhor Responde A pergunta De Pedro Com outra Pergunta Uma pergunta Retórica Digamos assim O que ele diz Diz-se o Senhor Quem É Pois O mordomo Fiel E prudente A quem O Senhor Confiará Os seus Conservos Para dar-lhe Sustento A seu Tempo Pronto A pergunta Está respondida O Senhor Está dizendo Sim É estendida A todos Porque o que Eu busco São mordomos Fieis E prudentes Que tratem Os seus Domésticos Seus conservos Dignamente Para que quando Eu vier Eu os encontre Fazendo assim Então nós vamos Entrar em alguns Detalhes aqui Sobre o que o Senhor Falou Vamos ser Objetivos Mas preste atenção Na beleza Dos significados Aqui Verso Então 42 Repetindo Quem É Pois O Mordomo É a palavra Para um Supervisor Um Superintendente Alguém que cuida Dos assuntos De uma casa Na língua original É o Oikonomos O Despenseiro Paulo usa essa palavra Também escrevendo aos Coríntios Ontem mencionamos 1 Coríntios 4 Versos 1 e 2 Paulo diz assim Porque importa que os homens Nos considerem como ministros De Cristo E Despenseiros Oikonomos A mesma palavra Para mordomo Aqui Despenseiros Mordomos Dos mistérios De Deus Aí ele diz E o que compete Aos mordomos Ou os Despenseiros É que cada um Deles Seja encontrado Fiel Então Aí está O primeiro termo Importante Um Mordomo Ele não é o dono Ele não se assenhoreia Da casa Ele não é o proprietário Mas ele é Um Despenseiro Que cuida então Da Despensa Para fazer o que com a despensa Vamos ver Mordomo Fiel E prudente A quem o Senhor Confiará Os seus Conservos Aqui temos uma outra palavra Interessante Importante Na língua original A palavra é Terapaia A nossa Derivação Para o português É Terapia Muito interessante Só que esse termo Terapaia Se refere não exatamente A terapia Se refere a Domésticos A conservos Aqueles que servem na casa Então está dizendo que Para este Mordomo Preste atenção Foram confiados Domésticos Conservos Esse Terapaia Como citamos Para Que esse Mordomo Faça o que com eles Mais um termo Importante Para dar-lhes o Sustento E aí Essa é uma Única Menção Em todo o Novo Testamento Como já falamos Ontem Na reunião de ontem Isso nos interessa Muito Espírito Santo Tomou uma palavra Exclusiva E aplicou ali Sustento Sustento Ações Determinadas Esse é o termo Usado aqui Para sustento O que nós temos A aprender com isso Paulo escreve assim Aos Coríntios 1 Coríntios 3 Eu irmãos Não vos pude falar Como espirituais Mas sim como carnais Como crianças em Cristo Leite Vos dei A beber Não vos dei um alimento Sólido Porque não podeis Suportar Não podiês Suportar E nem agora O podeis Porque ainda Sois Carnais Você está vendo o mordomo aí? Uma medida adequada De alimento Uma porção adequada Para Aquele Determinada Pessoa No devido tempo Essa é a primeira lição O Espírito Santo Irmãos É o mordomo Com M Maiúsculo Porque Veja bem a quantidade De pessoas Que nós temos aqui Como é que todos Podem ser servidos Somente Pelo mordomo Celestial O Espírito Santo Que é capaz De preparar A porção Adequada Para cada Boca E coração Que aqui está Agora Se nós somos Vasos Do testemunho Do Senhor O Senhor Quer nos usar Nesse trabalho Em cooperação Com Ele Então o que nós precisamos Duas coisas Duas coisas A primeira Permanecermos No processo Transformador De Deus Lucas capítulo 5 Que já citamos Aqueles quatro passos Permanecermos Debaixo do trabalho Transformador De Deus Do contrário Vamos ser dispenseiros Do que? Do que achamos Do que pensamos Do que entendemos Opiniáticos Eu acho Né? Eu concluo Irmãos Que a igreja Do Senhor Não tem interesse Nessas coisas Nós não estamos Interessados Em opinião De homem nenhum Nós estamos Interessados Em pelo Espírito Santo Buscar compreender O que as escrituras Querem nos dizer De maneira simples Clara Direta Mas sim O Senhor Continuará usando Vasos humanos Mas esses vasos Tem Repetindo então Tem que ter Isso vale para Todos nós Não é especialidade Daqueles que anunciam A palavra especificamente Em ensino Em pregação E de nenhuma outra Maneira específica Vale para todos nós Um pai Alimenta seus filhinhos Na sua casa Uma mãe Da mesma maneira Irmãos alimentando Irmãos Da mesma maneira Então primeira coisa Permanecermos debaixo Do trabalho Transformador de Deus Do trabalho Da cruz Tirando arestas Podando A luz do Senhor Iluminando A faca afiada De dois gumes Penetrando Dividindo Expondo Pensamentos Propósitos do coração Essa é a primeira coisa A segunda coisa Importante Estarmos Em absoluta Dependência Da unção Do Espírito Santo Meus irmãos Quantos homens Tropeçaram Porque confiavam Na sua Experiência Ah quantos anos Já tem jornadeado Com o Senhor Tem experiência Em quase todos os assuntos Muita experiência Muito conhecimento Muita bagagem Palavra feia Essa Certa vez Irmãos Certa vez Um irmão Fez um relato Muito triste Usando essa palavra Por isso ele é tão feio Bagagem Dois irmãos Que tinham responsabilidade Numa assembleia local Estavam Chegaram ao ponto De discutirem Um com o outro Quem tinha mais bagagem espiritual Diante do rebanho Bagagem Experiência Ah eu já passei por movimentos lá Não sei da onde Eu sou lá de 75 Quando então teve um Um despertamento aqui no Brasil Daquele movimento lá De Aquele irmão lá dos Estados Unidos Que tinha seu representante aqui Eu me lembro lá 75 77 Eu estava lá Bagagem Ah meus irmãos Literalmente Essa bagagem É lixo Se não houver A unção Do Espírito Santo Baseado Num trabalho Transformador No vaso Tudo O que se coloca Nas mãos Do Senhor Jesus Ele parte Porque um pão Inteiro Ninguém deglute O Senhor Toma o pão E parte Então ele dá de comer O Senhor multiplica o pão E parte E dá de comer E alimenta a multidão Nós queremos ser pão Nas mãos do Senhor Nós queremos ser alimento Para o povo do Senhor Então que sejamos pão Partido Porque uma bisnaga inteira Ninguém engole Trabalho transformador de Deus Número um Segundo A unção A dependência Do Espírito Santo Porque se ele não Revitalizar O depósito Então o depósito Em si mesmo Que foi feito Na vida dos vasos É insuficiente Logos Tem que ser Transformado Em rema Isso só acontece Pela ação Do Espírito Santo E que lição importante Amados irmãos Nós temos aí Vamos seguir então Esse é o sustento Uma medida Específica De grãos Para cada servo A seu tempo A seu tempo Outra expressão Importante A seu tempo A palavra dita A seu tempo Quão Boa É Provérbios Nós não Nós não temos As apostilas As apostilas Não tem valor Não Nenhum Em si mesmo Nada Aliás Se uma apostilha É minimamente Sã Ela tem que ter sido Baseada na palavra De Deus Se ela foi baseada Na palavra de Deus Então ela pode ficar de lado Porque está tudo Na palavra de Deus É uma grande Preocupação Meus irmãos E eu não falo isso Com ironia Falo na presença Do Senhor Que infelizmente Ao invés De estarmos De baixo De verdadeiros Ministérios Apostólicos Se me entendo aqui Com cuidado Que eu quero dizer Nos nossos dias Temos estado Muitas vezes Debaixo de ministérios Apostílicos E não apostólicos Isso é um dano Na vida da igreja Então que o Senhor Guarde os nossos corações Quanto a isso também Seguindo O texto E terminando já Verso 43 e 44 Diz assim Bem-aventurado Aquele servo A quem seu Senhor Quando vier Achar fazendo assim Assim como O que foi descrito No verso anterior O mordomo Sabe e prudente Alimentando os Domésticos Com servos Com sustento E a seu tempo Cada palavra é importante E é para todos nós Bem-aventurado Aquele servo A quem seu Senhor Quando vier Achar fazendo assim Agora temos aqui Impressionante A ideia é Reger sobre Claro no sentido Administrativo No sentido de supervisão Particularmente Quando nós lemos Essa última expressão Confiar Todos os seus bens Amados irmãos Reger sobre Quem rege Quem reina É um só É o nosso Senhor Mas ele está dizendo Que esses mordomos Fieis Prudentes Esses vasos Preparados Esses vasos Dependentes Do Espírito Santo Então o Senhor Os abençoará E vai confiar A eles Todos os seus bens Reger Sobre Guarde isso E não é essa promessa Para nós Claramente Nas páginas Das escrituras Sermos reis Com ele Reinarmos Com ele Regermos Com ele Administrarmos Com ele Sermos seus representantes Particularmente Naquilo que concerne Ao reino milenar Não são essas palavras? Das escrituras Ele confiará Seus conservos E se eles forem Fieis Quanto aos conservos Ele lhes confiará Todos os seus bens Que princípio Nós temos aí Vamos colocá-lo assim Em um enunciado A capacidade De reger Com o Senhor Está totalmente Ligada A habilidade De alimentar Os conservos Ouviu bem irmão? Para todos nós A capacidade De reger Com o Senhor É dependente Da habilidade De alimentar Os conservos Aqueles que forem Fiéis Dependentes Trabalhados Pelo Senhor E forem fiéis E prudentes Nesse trabalho De cuidar Uns dos outros Cuidar dos domésticos Então A capacidade De reger Com o Senhor Ela está determinada Pela capacidade Pela habilidade De alimentar Os conservos Pense nisso irmão Uma mamãezinha Na sua casa Que dedica Sua vida A cuidar Desses domésticos Mais íntimos Com sabedoria Fidelidade Prudência Sabe o que ela vai Ouvir do Senhor Naquele dia? Muito bem Servo bom E fiel Fosse fiel No pouco Pouco Porque sempre Será pouco E de novo Isso vale Para todos nós Especialmente Nos nossos dias Irmãos Nós não vivemos Dias De gigantes Espirituais Você conhece algum Nos nossos dias Eu não conheço nenhum Não vivemos dias De levantes De gigantes Espirituais Como graças a Deus Tivemos no passado E mesmo assim Mesmo entre os chamados Gigantes espirituais Que serviram a Deus De tal maneira genuína Ainda Pouco Foi confiado a eles Porque sempre é pouco Diante das imensas Riquezas Insondáveis Do nosso Senhor Jesus Então que sejamos fiéis No pouco Que cada um de nós Tem recebido Para que naquele dia Possamos ouvir Muito bem Servo bom E fiel E como já disse Outras vezes Para os irmãos Todas as vezes Que penso nisso Amados irmãos Me sinto tão constrangido Parece que quando ouvirmos Essa voz Nós iremos mesmo Olhar Para o lado Para ver com quem Que o Senhor está falando Será que é comigo? Me chamando de servo bom De servo fiel Oh amados irmãos Mas que esse seja O anelo Dos nossos corações Finalmente Para terminarmos Como que nós podemos Nos servir Servir uns aos outros Muitos textos Que vão nos ajudar Vamos lembrar de alguns No restinho Dos cinco minutos Que temos Romanos 12 Verso 3 Porque segundo a graça Que me foi dada Eu digo a cada um de vós Não pense de si mesmo Além do que convém Mas pense com Justa estima A palavra lá Na maioria das versões É moderação A ideia é Uma justa estima Daquilo que o Senhor Te confiou Não vá além Do que o Senhor Tem te confiado Você vai ter problemas Mas também Não fique aquém Daquilo que o Senhor Tem te confiado Isso é uma justa estima Como que essa justa estima Se processa Qual é a base dela Aí vai dizer Segundo a medida Da fé Que Deus concedeu A cada um Medida Da fé Que Deus concedeu A cada um O que seria A medida da fé Como vamos entender isso Essa palavra fé Também na língua original Ela tem alguns sentidos Interessantes Confiar em Lançar sem confiança A outro Mas ela tem também Um outro sentido O sentido é Adesão Unir-se Aderir-se Adesão Segundo a medida Da fé Que Deus repartiu A cada um Ou seja Nós servimos uns aos outros Na exata medida Da nossa vida De união Com Cristo O que for além Da nossa vida De união Com Cristo Não serve Para alimentar Os conservos E o que ficará Aquém da nossa vida De união Com Cristo É pouco Diante daquilo Que o Senhor Nos tem dado Então essa é a medida Da nossa fé A medida Da nossa vida De união Com Cristo Pedro vai dizer Em 1 Pedro 4,8 Servi uns aos outros Veja aí Alimentando Com servos Cada um Conforme o dom Que recebeu Conforme a multiforme Graça de Deus Quem fala Fale de acordo Com os oráculos De Deus Quem serve Façam na força Que Deus Supre Para que em todas As coisas Seja Deus Glorificado Tantos textos Vamos ajudar Nesse assunto Mas vamos lá Temos que terminar E eu queria terminar Com uma Leitura então Que penso De um texto Que pode Muito nos ajudar Então por favor Exercite aí Suas últimas energias Se concentre Nós vamos terminar Lendo esse texto Esse texto Foi extraído Do comentário De Marcos De Campbell Morgan Acho que você Certamente já ouviu Falar nele Esse comentário Inclusive já está Traduzido em português Comentário de Marcos E Eu destaquei aqui Queridos irmãos Entendendo Do Senhor Que ele realmente Pode ser útil Para muitos Irmãos Na história Pessoal E congregacional Que estão Vivendo Até porque Nós temos aqui Me parece Entre nós Nesses dias Irmãos de 64 cidades Diferentes Muitos contextos Muitas histórias Muitas experiências Né Então penso que De alguma maneira Isso pode ser Realmente ajuda Para nós O texto Desse irmão Então por favor Preste bem atenção E nós vamos Terminar com isso Ele diz assim Um minuto só Qual a relação Desse texto Com o que estamos Falando Quando a parábola Vai concluir O Senhor Faz uma advertência Ele diz que Se esse mordomo Ele não for Fiel e prudente O que ele vai fazer Ele vai passar A Espancar Os seus conservos Lembra-se Não é Ele vai passar A comer Beber E Embriagar-se Palavra que inclusive Nós já estudamos Numa sessão anterior Comendo Bebendo Embriagando Ou seja Vivendo para A vida boa Vivendo para O bem estar Isso tem o nome De hedonismo Vive para o prazer Vive para o lazer Vive para o Desfrute Então É dito que O Senhor Quando vier Vai acertar Essas contas Com ele Porque ele Espancou Os seus conservos Então Aí Vamos entender melhor Esse texto agora Esse irmão Escreve assim Claramente Um preceito Um preceito Criado Para uma Ocasião O qual Se torna Uma tradição De cumprimento Obrigatório E que Posteriormente Deve ser Obedecido Por todos É maligno Claramente Um credo Credo Meus irmãos Veja isso Um credo Pode pensar No credo apostólico No credo Niceno No credo Que você quiser Eles tem seu lugar Tiveram seu tempo Tiveram seu lugar De ajuda De fortalecimento Dos santos De preservação Da verdade Inclusive Por isso Eles foram feitos Sobretudo Para preservar A verdade Mas ele diz Claramente Um credo Formulado Para uma Determinada Hora E que Sendo Cristalizado Torna-se Algo Que passa A dominar O pensamento De homens De épocas Posteriores É maldição Quem está Dizendo isso É Campbell Morgan De novo Claramente Olha isso Qualquer Forma De adoração Ou Qualquer Modo De organização Da igreja Que serve Para as exigências De uma determinada época Mas que se torna Um estereótipo De algo Que prende Para sempre A mente E a alma Dos homens Torna-se Algo Maligno Será que Alguns de nós Aqui já viveram Essa experiência Considere E ainda mais Ele segue Os homens Somente Se submetem A tais coisas Quando Não Mais Mantém O seu relacionamento Direto Com Deus Se tornam Dependentes De homens Homens Que se Auto-intitulam Um monte De coisas E dominam Sobre a mente A alma Dos outros E aqueles Que não Seguem A sua Linha São Malditos É isso Que esse Irmão Está dizendo Não é Claramente Seguindo Os homens Os homens São São Interpretações Parciais Da verdade Todas São verdades Desequilibradas De outras verdades E quando isso acontece O inimigo nunca se apresenta A pessoas e diz Essa palavra não é a verdade Não Ele vai desequilibrar As verdades E desequilibrando as verdades Ele vai levar A ruína Porque então ele vai Sobre enfatizar Algo que não deveria ser Sobre enfatizado Isso abre o caminho Para essa dominação Que nós acabamos De explicar É assim que funciona Irmãos O que nós estamos vendo Hoje Os que são mais velhos Aqui E eu estou entre eles Nós vimos No passado Essas coisas Acontecerem Nos mesmos Moldes Do que tem Acontecido hoje Seguindo A igreja de Deus Como um corpo Os irmãos Coletivamente Vivendo em comunhão Com o Senhor O cabeça O qual tem vida Conhecendo A sua verdade A sua justiça O seu poder Jamais Se permitirá A igreja Jamais se permitirá Ficar subjugada A mestres Humanos Ou a artifícios Arquitetados Por burocratas Humanos Constantemente Temos visto igrejas Parte do corpo de Cristo Serem Danificadas Em menos De dez anos Por viverem Segundo Tradições De homens O primeiro passo Da alma No caminho De submeter-se Ao julgo Das tradições É dado Quando essa alma Se afasta Da comunhão Com Deus Comunhão Pessoal Direta E de primeira mão Que lindo texto Que importante Irmãos Para os nossos dias Para tantos de nós Para tantas assembleias Do Senhor Finalmente Nenhum homem Nenhum grupo De pessoas Nenhuma igreja Que esteja Em verdadeira Comunhão Com Deus Permitirá Que o seu procedimento Seja moldado Por um estereótipo É só isso Que vai ler É só isso Que vai fazer É só isso Que funciona Estereótipo Nenhuma igreja Que está Em verdadeira Comunhão Com Deus Permitirá Que o seu procedimento Seja moldado Por um estereótipo Ou Confundirá Olha isso Forma Com Poder Ou Vida Com o seu Método De expressão A vida Pode mudar A sua forma De expressão Aliás Sempre muda Quando nós crescemos Nossa forma muda Então a vida Pode mudar A sua forma De expressão De acordo Com as diferentes Circunstâncias Segundo as necessidades Que surjam Agora o último parágrafo Consequentemente Não posso Contender Com os meus irmãos Que não seguem Minhas convicções No que se refere A Olha o termo Que ele usa Expressão Prática Da vida Da igreja Termo De Campbell Morgan Vou repetir Essa frase Não posso Contender Com os meus irmãos Que não seguem Minhas convicções No que se refere A expressão Prática Da vida Da igreja A igreja Tem que ser assim Tem que funcionar assim Tem que fazer assim Tem que ser Essa diretriz Essa estratégia Esses mecanismos É o que ele diz Finalmente Não devo Não devo De modo algum Permitir que qualquer Prática da igreja Me domine Quando Domine Vírgula Quando Essa prática Interfere Em minha relação Com a vida Em Cristo Jesus O Senhor Creio Que tal O princípio Aplica-se A todo E qualquer Tipo De ordem De culto Que já Tenha sido Proposta Para regulamentar A adoração Dos santos Independentemente Do uso De vestimentas Iguais Ou não Ou da maneira De falar Adotada Meus irmãos O texto Está gravado Aí Então Como você Não pôde anotar Eu gostaria Muito que você O tomasse de novo Se você não tem A obra original Evangelho de Marcos De Camp Melmorgan Então Escrevesse esse texto E pense E ore Sobre ele Frase Por frase Para que nós Entendamos o que Que o Senhor Quis dizer Em Lucas 12 Passar A comer A beber A embriagar-se E sabe o que mais Embriaga meus irmãos Um homem Cristão Ministério Comer Beber E embriagar-se E espancar Os seus Conservos Virá o Senhor Em dia Em que ele Não o aguarda E lançará Sua sorte Com os infiéis Que o Senhor Guarde meus amados Irmãos A todos nós Todos nós Nos dias Que nós temos vivido Que são dias De seriedade Para com os assuntos Do Senhor Porque ele está Às portas Que o Senhor Nos conceda Sermos mordomos Fieis Prudentes Cada um Na medida Da fé Que o Senhor Tem repartido A cada um Alimentando Os conservos Cada um De nós Desposando A casa De Deus A igreja De Deus Como falamos Ontem Pela noite Teus filhos Te desposarão A ti Isaías 62 E serás Um diadema Uma coroa De glória E um diadema Real Nas mãos Do teu Deus Cada um De nós Tem algo A cumprir Para que isso Seja realizado E o Senhor Encontre caminho Irmãos Nos nossos corações Amém Vamos orar Terminamos Amado Pai Celestial Obrigado Porque Dos lábios Do teu filho Saiu Essa parábola Tão preciosa Tão instrutiva Para os nossos corações E Senhor Nós queremos Aprender de ti Que és Manso E humilde De coração Para que sejamos Bons mordomos Daquilo que o Senhor Nos tem confiado Começando De nossa própria Casa Nossa família Nossa esposa Filhos Ajuda-nos Senhor A cada um De nós Queremos Te aguardar Dignamente Senhor Sabemos que o Senhor Está às portas Por isso Ajusta-nos Senhor Corrige-nos Senhor Obtém Senhor Mais de nós Para o louvor Da glória Da tua graça Em nome do Senhor Jesus Agradecidos É que oramos Amém 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 Á bilateral Espero, ó minha alma, que o Senhor fará Descanse enquanto vês Ele te transformar Olha, pois Ele não tardará Quebrou e disse, vou restaurar Quebrou e disse, vou restaurar Meus pensamentos, meu ver e entender Minhas forças, meu autoconfiar Orgulho e toda independência do meu ser Não mais vou me impedir Teu Espírito em mim fluirá Sem forma ficarei e sei que é bom ficar Mas Deus não demores, vem me mudar Dá-me nova canção, quero te adorar Tira a tua mão e tudo reinar Alléluia 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 Amém.